O que você tinha vontade de fazer que você não fez? Ah, sei lá, bastante coisa, né? O que, por exemplo, Roberta Cruz? Deixa eu ver, o que eu não fiz que poderia fazer? O que você não fez que você tinha vontade de fazer? Mas é que eu posso fazer, né? Ué, pode, claro. Claro que eu posso fazer. Tá no jogo. Claro, ainda tô no jogo. Ainda acordo de manhã, como é que eu te falei? Que vamos em frente. O que você não fez? Fale para a gente que você tinha vontade de fazer. O que eu não fiz? Falei lá, ainda pode ser, né? Tem alguma coisa que eu não fiz? É difícil, hein? Eu fiz coisa pra caramba, hein? Você já é doido de roda gigante. Com certeza, né? Você já é doido de botar a Rússia. Com certeza. Você já namorou dentro do cinema. Com certeza. Você já fez amor dentro do avião. Já. Já fez dentro do avião? O que é isso? Conta pra gente como é que foi essa aventura. Dentro do avião. Não, claro que namora, né? A gente namora em tudo que é lugar. Acorda. Dentro do avião. Você fez amor dentro do avião. Conta pra gente. Conta pra gente. Para de habitar. Eu tinha um namorado que tinha um avião particular. Pode não. Conta pra gente. Eu tinha um namorado que tinha um avião particular. Conta pra gente. E aí ele me chamava. Vamos passear. Eu tenho um bimotor. Nós agora vamos passear de avião. Claro, né? Vamos no bimotor, né? Meu Deus do céu. Aquela coisa. Não foi o avião de todos. O avião particular. Qual foi o lugar mais louco que você fez da boa? Eu acho dentro do avião. Realmente. É a coisa mais louca. Eu pensava naquele filme que eu te contei, né? Aquilo eu achava o máximo. Qual foi mesmo? Desculpa. O negócio do ar que ficava no ar. Ah, é? Ejaculação, não sei o quê. Dentro da... Não é o que chama. Tinha o nome. Foguete? Não, não falava foguete. Falava sim. Não sei quantos graus. Parece que era uma coisa que tinha... Não, né? É aquela coisa que... Quando você tá no ar que tudo flutua. É. Eles parecem... Gravidade. Gravidade zero. Exatamente. Você agora falou. Gravidade. Ejaculação com gravidade zero. Eu achava o máximo. Você sabe que... Você já fez isso aqui. Não, duvida. Assim não é. Acho que poucas pessoas já fez isso, né? É. É. Ejaculação com gravidade zero é difícil, hein? Só nesse filme que eu vi mesmo. Acho que é o Elon Musk que tá lançando aqueles foguetes dele. Ah, que delícia, né? Quando uma mulher faz amor comigo, ela sempre fala... Eu me sinto flutuando. Olha a força dele, hein? Quando ela flutua. Do weе? Tchau, tchau. Trê-se do, La hig é o cantar. Trê-se no teu voo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trê-se do,博spe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.